Agora sim! Agora sim, já estamos em Barilote, já pegamos o carro que a gente alugou para poder passar em todos os lugares nesse tempão que a gente vai ficar aqui na Patagônia. Barilote está dando uma reformada aqui na praça. Está um pouquinho suja e está bastante ruim para você caminhar. O prefeito deu uma arrumada aqui na rua principal e tem uma rua principal que era a rua e agora está virando um calçadão. Então, você que é do Rio de Janeiro e lembra quando o prefeito colocou obra na cidade inteira por causa da Olimpíada? É exatamente isso que está acontecendo aqui em Barilote. A gota cai, 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 a gota cai. A gota cai, a gota cai, a gota cai, a gota cai, a gota cai. A gota cai, 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 a gota cai. A gota cai, a gota cai, a gota cai, a gota cai, a gota cai. A gente está indo na Mamusca, que é uma loja muito clássica daquele barilhoja de chocolate. Mas ontem um pessoal local falou que o melhor sorvete de barilhoja está na Mamusca. A gente achava que era na Rauja. Então vamos ver o experimentar e a gente vê se é melhor mesmo. Tamanho médio, da direita, três sabores. Se você estiver com alguém, igual eu estou, que pede três sabores diferentes, você consegue provar seis sabores. Estamos vindo aqui nessa fábrica de cerveja artesanal, a Blest, que foi a primeira cerveja artesanal de barilhoja. Eu já conhecia, já tinha vindo faz uns anos, mas hoje venho aqui conhecendo para ir e conhecer. Tem uma cerveja muito boa. O lugar, como vocês podem ver, é muito bonitinho. Tem umas coisas bem antigas, clássicas alemãs. Mas, olha só que bonito o lugar, as flores. Tem um carrinho aqui. É tudo feito em madeira, tudo muito lindo. E hoje é feriado, assim que está bem tranquilo. Tem bastante gente, mas bem tranquilo, a gente vai comer alguma coisinha. O lugar aqui é bem bonito, como vocês podem ver. Parece uma viagem no tempo. Tudo feito em madeira, muito bonitinho. E aqui as pessoas, todas as pessoas que vêm, deixam uma mensagem na bolacha da cerveja. Com mensagens. Alguns deixam um poema, outros deixam um desenho. Estão todas as paredes cheias dessas bolachas escritas. Então, se a gente vai deixar alguma mensagem, com certeza. Aqui é um lugar clássico. Recomendamos muito vir. A gente vai ver agora o que escolher para comer. Esse lugar é muito lindo. Vale muito a pena. E aqui eles fabricam a própria cerveja. Você pode ver os torneios de cerveja aqui atrás mesmo. Pode visitar a fábrica. Acho que tem um tour para fazer. E eles mostram como é produzida e tudo mais. Aqui é um lugar clássico, quase obrigatório para quem vem para validar. Pedimos uma milha lença. E olha que chegou. Só uma milha lença. Acho que a gente vai encarar com tudo. Aqui na cervejaria Blast, eles disponibilizam um menu degustação. E no menu degustação aqui, você pode pedir o certo sabor de cerveja que tem aqui na cervejaria. Vamos ver se essa cerveja aqui dá um barato ou dá para experimentar. Só para ter uma ideia. De quanto que é comer aqui na fábrica de cerveja Blast. A gente pediu aquela milha lença gigante. Dá para três pessoas muito na boa. Bebimos umas três tintas de cerveja artesanal de meio litro. Antes aquela degustação de sete copinhos e de sobremesa foi um volcão de chocolate com um café. Todo deu mais ou menos uns cento e cinquenta reais. Assim que achamos muito bom o preço porque aqui é um lugar bem incrementado e um lugar muito simples. Música 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 Esse é um mapa do lago que é super gigante. A gente veio daqui. Na verdade a gente estava por aqui. Veio daqui. Agora andamos todos pela avenida. Até aqui. A gente está aqui. Mas o lago é muito grande. Aqui é o Porto Pañuelo. Acho que dizem barcos. Esses fazem passeio de barco pelo lago, vão para alguma ilha, tem alguma pousada do outro lado do lago. Mas podem fazer passeio de barco, compra passagem aqui. E a gente está do outro lado do hotel Chau Chau. Lá atrás é um cartão postal aqui de Bariloche. Todas as pessoas que vêm da Argentina, pelo menos é o costume, né? A gente vem e tira uma foto lá atrás. No inverno é bem bonito porque é tudo branco de neve. Agora está a paisagem do verão. E é um hotel cinco estrelas, super clássico daqui de Bariloche. Eu acho que o Obama ficou aqui quando ele veio. Mas não tenho certeza, vou ter que pesquisar isso. Mas é um super hotel cinco estrelas. Isso foi o mais perto que eu cheguei. Se você está gostando dos vídeos, assine nosso canal, dê um joinha aí que ajuda muito para a gente. Se tem algum comentário, alguma sugestão dos lugares que a gente visitou, fica à vontade para comentar. A gente vai ficar muito grato. Nos siga nas redes sociais, no Facebook. Acesse o nosso site blogdescalada.com, no Twitter e no Instagram. Acesse o nosso site blogdeskcalada.com, no Twitter e no Instagram.